Fala Família de Fibra, bom dia! Estamos de volta aqui para mais um Bom Dia do Inscrito E no Bom Dia de hoje, mais uma vez, eu vou estar trazendo para vocês aqui um azulão muito top Rapaziada, criadores de azulão com força aqui no canal Família de Fibra Esse já é o quarto ao quinto dia seguido que a gente traz azulão para o Bom Dia do Inscrito, beleza? O Bom Dia do Inscrito de hoje, ele está vindo diretamente de Fortaleza, Ceará Esse azulão é muito top, o proprietário dele é o Jefinho, acredito Jefinho, acho que é esse o nome E o nome do azulão dele é Pedrada Esse azulão é muito top, vou estar deixando vocês com ele Então antes de ver, já vai deixando aqui like maroto e compartilhando esse vídeo, beleza? Conto com vocês, bora! Então já vai o meu salve, vai meu grande abraço aí para o Jefinho de Santa Rosa E para a rapaziada de Santa Rosa, beleza? Um grande abraço e conto com vocês para estar divulgando esse trabalho aqui Para estar compartilhando esse vídeo E se você ainda não mandou o vídeo do seu pássaro, cara, não perde tempo Instagram está aqui na tela e está na descrição também Vai lá, manda o vídeo do seu pássaro, assim como o Jefinho fez Fala o nome da cidade e o estado que você está mandando E eu vou estar passando aqui no Bom Dia do Inscrito, beleza? Todos os dias eu trago vídeos enviados por inscritos Então quem sabe amanhã o seu vídeo não é o que vai estar sendo passado aqui, beleza? Tamo junto e até o próximo, bora! Tchau! 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 E aí, eu não pedi pra vocês me seguirem. Além disso, como você lhe lembra, você podia ter pegado lá de casa, a bolsa e a bolsa e a bolsa e a bolsa.